Bom dia meus amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria, hoje 13 de dezembro, quarta-feira da segunda semana do advento e hoje a igreja faz memória a Santa Luzia, virgem e mártir e o evangelho de hoje é de Mateus capítulo 11 versículos de 28 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós Senhor. Naquele tempo tomou Jesus a palavra e disse, vinde a mim todos vós que estáis cansado e fadigados sobre o peso de vossos fardos e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e apendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Meus queridos, meus amados irmãos, hoje quarta-feira da segunda semana do advento. Agradecemos ao Senhor por mais esse dia. Agradecemos ao Senhor por mais essa manhã. Agradecemos ao Senhor por viver mais um dia e acolher a sua palavra em nossos corações. Acolher a palavra de Jesus e colocá-la como nossa direção. Hoje o Senhor nos fala de algo tão importante na nossa caminhada, como tudo que o Senhor nos fala é importante. Mas tem alguns dias que parece que a mensagem de Jesus nos toca mais profundamente. E hoje, nesse Santo Evangelho, às vezes, meus queridos e amados irmãos, na nossa caminhada, muitas das vezes, nós nos sentimos cansados, nós nos sentimos desanimados, nós nos sentimos que talvez a nossa força já não é mais suficiente para a nossa caminhada, para a nossa caminhada. Às vezes, chegamos até o ponto, meus queridos e amados, de pensar em parar. Pensamos, às vezes, em desistir. E é nesse momento que o Senhor nos fala. E, sobretudo, nesse Evangelho de hoje, o Senhor nos toca profundamente nesse momento em que nós nos sentimos e nos sentimos que os fardos que estamos carregando estão muito pesados e sentimos sobrecarregados, aí o que o Senhor nos chama o Senhor nos convida. O Senhor nos convida a repensar e fortalecer a nossa caminhada. As palavras de Jesus é uma promessa de alívio e descanso para quando nós nos sentimos que estamos desanimados, ou seja, por aqueles que seguem o Senhor. Queridos e amados irmãos, compartilhemos nossas preocupações e necessidades com o Senhor em oração. É nesse momento que nós buscamos reanimar, reabastecer através da oração. E isso, meus queridos e amados irmãos, serve muito para esse nosso grupo de oração. Muitas das vezes nós sentimos desanimados. Muitas das vezes nós sentimos que, às vezes, não temos força mais para caminhar. E é nesse momento que nós temos que intensificar as nossas orações. Que nós, queridos e amados irmãos, possamos tirar o momento de oração para nós mesmos. Orar para o nosso grupo, para que sejam perseverantes, perseverantes na oração e na oração e na oração. Porque, às vezes, nós oramos muito para os outros e é uma coisa muito bonita e é para isso que nós fomos criados. Oramos para os outros e, às vezes, esquecemos de nós mesmos. Esquecemos que, às vezes, nós estamos fragilizados com o cansaço do dia a dia, o cansaço da caminhada. E é perfeitamente normal isso acontecer. O que não é normal, meus queridos e amados irmãos, é nos entregarmos e não fazermos nada para reerguermos. Não fazermos nada para que nós não possamos ser reabastecidos. Isso não é normal. Mas que o Senhor possa nos dar força e coragem e, acima de tudo, percebemos que estamos precisando de reabastecer. Queridos e amados irmãos, Jesus nos convida a aprender dele, porque ele é o manso e humilde de coração. Temos que aprender porque ele nos ensina. Às vezes, às vezes, nós temos a imagem de Jesus, um Jesus que pune, um Jesus que condena, um Jesus que nos acusa. E é totalmente o contrário. Ele é manso e humilde de coração, porque ele nos ama verdadeiramente. Nunca esqueçamos disso, meus queridos e amados irmãos. Que nós possamos aprender com o seu exemplo de humildade e de amor. Como seguidores de Cristo, somos chamados a imitar sua mansidão e humildade em nossas vidas. Nós temos que ser sempre humilde. Humilde como o Senhor sempre foi e sempre será. Sermos manso, como o Senhor é manso e nos transmite essa mansidão. Temos que ser justos é uma coisa, mas temos que ser humildes e mansos de coração. Jesus promete que encontraremos descanso para as nossas almas nele. Pois só nele nós temos o descanso. Só nele nós encontramos o repouso. Só nele nós encontramos a verdade. Em meio às tribulações e desafios da vida, podemos encontrar paz interior e consolo em nossa relação com Cristo. Queridos e amados irmãos, Ele é a nossa verdadeira fonte de descanso. Ele é a nossa verdadeira fonte de descanso espiritual. Que como comunidade de fé, nós possamos compartilhar os fardos uns dos outros. Mais uma vez, os convido para refletir sobre o nosso grupo. Compartilhar os fardos uns dos outros. Ajudar carregar o fardo uns dos outros. Ajudar os outros a caminhar. Apoiar nos ombros dos outros também para caminhar. Porque isso é amar. Isso é amor. Amor e oração aos que enfrentam dificuldades. Que nós possamos, queridos e amados irmãos, Ter sempre esse entendimento em nossos corações. Que nós possamos, cada dia, a cada momento, Ser sempre perseverantes na oração. E buscar sempre o descanso naquele que nos acolhe, que é Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amor e oração aos que tentam definir